A Polícia Federal realiza nesta manhã uma operação que investiga fraudes em empréstimos concedidos pelo BNDES a uma grande empresa do ramo alimentício. O repasse a essa empresa passa de 8 bilhões de reais. Todos os detalhes, agora, direto do Rio de Janeiro, com a repórter Carla Chaves. Oi, Carla. Olá, César. As transações eram feitas sem nenhum tipo de exigência, de garantia. O que gerou um prejuízo para os cofres públicos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A investigação mira nas fraudes e irregularidades cometidas durante os empréstimos concedidos pelo BNDES por meio da subsidiária BNDESPAR, a um dos maiores frigoríficos do mundo. Os empréstimos começaram a ser feitos em junho de 2007 e teriam sido usados para comprar outras empresas também do ramo de frigoríficos. Hoje, a Polícia Federal cumpre no total 57 mandados. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.